De um tempo que eu te queria De um tempo que você me quer Então quero você, eu sei que tu me quer Então para de carro e vamos se envolver Amor, vamos fuder, amor, vamos fuder Enquanto parei de vou te enlouquecer Amor, vamos fuder, amor, vamos fuder Enquanto parei de vou te enlouquecer Alô novinha que veio toda produzida Para o baile de Caxias É a intenção do FOD Então me fight, me fight, me fight, me fight, me fight Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Eu corto a parede e vou te enlouquecer Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Eu corto a parede e vou te enlouquecer De um tempo que eu te queria De um tempo que você me quer Então quero você, eu sei que tu me quer Então para de carro e vamo se envolver Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Eu corto a parede e vou te enlouquecer Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Eu corto a parede e vou te enlouquecer Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Eu corto a parede e vou te enlouquecer Alô novinha que veio toda produzida para o baile de caixis A intenção do suddenly Eu corto a parede e vou te enlouquecer Amor, vamo fuder, amor, vamo fuder Enquanto parede vou te enlouquecer Vem, chama ela que ela vem, vem Vem, 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 vem Chama ela que ela vem, vem Vem, 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 vem Chama ela que ela vem Escovidu, mais uma exclusiva no canal do R10 O Pinta Cadê você? Vem, vem, vem